A terceira edição do Inova Campinas Trade Show, que aconteceu no fim de outubro na Expo Lom Pedro, teve mais de 3 mil visitantes. Empresas, investidores, startups, empreendedores nacionais e internacionais, universidades participaram de rodadas de negócios, painéis e exposições. O evento foi realizado pela Fundação Fórum Campinas Inovadora. A programação foi inserida dentro do Campinas Innovation Festival, que agitou a cidade por mais de 10 dias. Mais uma vez, a Inova Unicamp é protagonista em um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do ano. O objetivo central é fomentar o ecossistema empreendedor da região de Campinas. É articular, promover os diversos debates, trazer tecnologias para rodadas de negócio. Nós atraímos, inclusive, o que a gente chama de global partners. A gente tem 18 pessoas da África do Sul, mas 26 pessoas, acho que de algumas universidades do Peru, que estão aqui trazendo seus trabalhos, suas tecnologias, suas pessoas. Ou seja, o nosso papel aqui é muito de fazer uma curadoria e de propor os diversos debates que a gente está tendo. O professor José Mário de Martino, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, trocou o seu laboratório pela feira. Ele apresentou o avatar que faz tradução automática do português para a língua brasileira de sinais. A gente pensa isso mais no contexto educacional, certo? Pode ser para tradução de livros didáticos, que em particular é o que nós fazemos. Pode ser também para legendamento de material em vídeo didático, um pouco nessa linha. O Smart Campus, projeto da Prefeitura da Unicamp, faz parte do planejamento estratégico da universidade. O trabalho é feito em parceria com professores de várias unidades de ensino e pesquisa para desenvolver tecnologias com base em internet das coisas. O Rafael conta alguns exemplos. Hoje a gente já tem um projeto que está implantado, que é o do ônibus circular. Então as pessoas já utilizam para saber onde o ônibus se encontra, tanto no aplicativo Unicamp Serviços, quanto pelo site da Prefeitura. E aqui a gente tem hoje, na Inova Campinas, alguns outros projetos que estão sendo desenvolvidos. Um deles é o de estacionamento, que é você verificar quais são as vagas que estão sendo ocupadas e quantas estão livres, utilizando imagens. Então não são sensores igual tem em shopping. É uma câmera que consegue pegar várias vagas de uma só vez e fazer o processamento disso em tempo real. E que tal um tipo de geleia formada por micropartículas de jabuticaba com micro-organismos probióticos? A ideia virou patente e já pode ser licenciada com várias aplicações. Utilizar elas em alimentos e proteger o nosso micro-organismo do alimento que às vezes machuca ele por causa da quantidade de açúcar, por causa da acidez. E assim a gente fez uma geleia probiótica. As empresas que estão começando no mercado também marcaram presença no evento. É o caso da RR Nova Bill, que há três meses está incubada na Unicamp. Nosso foco é pesquisa em desenvolvimento e inovações para doenças do fundo do olho, como a degeneração macular relacionada à idade. E o principal propósito é transformar ciência em soluções que impactem socialmente, porque hoje em dia um indivíduo com 60 anos está apto para trabalhar, aproveitar a vida, às vezes está no ápice também do recurso financeiro e com problemas de visão ele acaba perdendo a autoestima, a independência, então isso impacta socialmente. Tchau! 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 Tchau!